Esse bugio que eu encontrei Ele é o bugio primeiro Esse bugio que eu encontrei Ele é o bugio primeiro Quando os outros vinham vindo Ele que abriu as porteiras Quando os outros vinham vindo Ele que abriu as porteiras Esse bugio foi descoberto Roncando lá num capão Um gaiteiro lhe escutou Ele chamou a atenção E fez acompanhamento Em gaita e de violão Trouxe pra morar com ele Viver em pelo galpão Trouxe pra morar com ele Viver em pelo galpão O bugio e o cantador Então viraram parceiro Aí se empandearam Com o violão e com o pandeiro Por isso que na cordeira Saiu esse toque bem galponeiro Neste bugio que eu encontrei Ele é o bugio primeiro Neste bugio que eu encontrei Ele é o bugio primeiro Quando os outros vinham vindo Ele que abriu as porteiras Quando os outros vinham vindo Ele que abriu as porteiras Este bugio não sabia Que era um professor Ensinou muito gaiteiro E o seu ronco tem valor Ele que chacoalha o fome No abraço do cantador E o povo fica dizendo Que o bugio é sim senhor E o povo fica dizendo Que o bugio é sim senhor Este bugio que eu encontrei Ele é o bugio que eu encontrei Ele é o bugio primeiro Quando os outros vinham vindo Ele que abriu as porteiras Quando os outros vinham vindo Ele que abriu as porteiras Quando o bugio vai embora Ele sai e deixa a saudade Seu rastro fica na sala No assoalho empoeirado O bugio não tem querência Ele vive pela estrada Aonde existe fandango É ali que ele faz morada Aonde existe fandango É ali que ele faz morada Aonde existe fandango